E hoje o tour é na H&M, menina! Vou mostrar o tamanho dessa loja pra vocês terem uma ideia. Tudo isso daqui é H&M. E a Zara é logo ali, ó. Acabei de gravar na Zara. Vamos para um tour nessa loja maravilhosa. Isso aqui eu não vou falar nada, tá? Só vou gravar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto